Música Neste horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Queridos irmãos, aqui estamos para mais uma realização do nosso Culto Cristão no Ar. Hoje, contando com a presença de Edson e Jussara Cavalcante, o casal amigo e Eni Lima de Menezes, João Carlos Lima de Menezes e Lidênio Barreto de Menezes. Nós gostaríamos de fazer um convite especial a todos que estão nos ouvindo para acompanhar conosco a 61ª Semana Espírita Virtual de Nilópolis. E ela vai acontecer desta segunda, dia 24, até o dia 28 de agosto, sexta-feira. Então será de segunda a sexta, às 20h, na página do Facebook da União Municipal Espírita de Nilópolis, que vocês podem achar colocando na barra de pesquisa arroba umem2seu, o número 2seu de Conselho Espírita de Unificação. A Semana Espírita terá como tema central um manual em tempos de desafios. E cada reunião das quatro primeiras corresponderá a uma das partes do Livro dos Espíritos, por isso que é esse manual em tempos de desafios. E na sexta-feira, como a nossa UMA, nosso segundo seu, completa 61 anos, no dia 29 de agosto, na sexta-feira, dia 28, teremos um bate-papo com dois irmãos que são muito importantes para o nosso movimento espírita local. Um é um dos dirigentes aqui desse programa, que é o Lidiane Barreto, que está aqui conosco hoje, e o outro, nosso irmão Fernando Revoredo, atual coordenador do nosso Conselho Espírita de Unificação. E eles vão fazer um bate-papo com o tema Não é Hora de Largar o Arado, em homenagem ao nosso movimento espírita. Então que todos possam acompanhar a Sessão Mano Espírita virtual pelo Facebook da União Municipal Espírita de Nilópolis, arroba umem2seu. Dando continuidade, nós vamos ler a mensagem de Emmanuel, que está contida no livro Instrumento do Tempo, Psicografia de Francisco Cândido Xavier. E ainda é sobre o culto e cristão no lar, que como nós vemos noticiando a cada programa deste mês, nós estamos fazendo a campanha de revitalização dessa prática tão importante para os lares. Então nos diz Emmanuel na mensagem Culto e cristão no lar. O culto do evangelho no lar não é uma inovação. É uma necessidade em toda parte, onde o cristianismo lance raízes de aperfeiçoamento e sublimação. A boa nova seguiu da manjedoura para as praças públicas e já avançou da casa humilde de Simão Pedro para a glorificação do Petencostes. A palavra do Senhor soou primeiramente sobre o teto símbolo de Nazaré e, certo, se fazia ouvir de novo, por nosso intermédio, antes de tudo, no circo de nossos familiares e abençoados, com os quais devemos atender as obrigações que nos competem no tempo. Quando o ensinamento do mestre vibre entre as quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. A observação impensada é ouvida sem rebolta. A calúnia é isolada no algodão do silêncio. A enfermidade é recebida com calma. O erro alheio encontra compaixão. A maldade não encontra brechas para insinuar-se. E aí, dentro desses paraísos que alguns já estão edificando, em benefício deles e dos outros, o estímulo é um cântico de solidariedade incessante. A bondade é uma fonte inesorável de paz e entendimento. A gentileza é a inspiração de todas as horas. O sorriso é a senha de cada um e a palavra permanece revestida de luz, vinculada ao amor que o amigo celeste nos legou. Somente depois da experiência evangélica no lar, o coração está realmente habilitado para retribuir o pão divino na boa nova junto da multidão, embora dever do esclarecimento amigo e o conselho santificante aos companheiros da romagem humana em todas as circunstâncias. Não ouvidemos os impositivos da aplicação com Cristo no santuário familiar, onde nos cabe o exemplo da paciência, compreensão, fraternidade e serviço, fé e bom ânimo sobre o reinado legítimo do amor, porque estudando a palavra do céu em quatro evangelhos que constituem o testamento da luz, somos cada um de nós o quinto evangelho inacabado, mas vivo e atuante, que estamos escrevendo com o próprio testemunho, a fim de que a nossa vida seja uma revelação de Jesus, aberta ao olhar e à apreciação de todos, sem necessidade de utilizarmos muitas palavras na advertência ou na pregação. Senhor Jesus, que Tu possas estar conosco neste momento, dando-nos a força e a coragem para superarmos todas essas dificuldades. Abençoa, Senhor, aqueles que nesses dias frios estão sem agasalho, estão precisando da Tua presença, tantos, Senhor, esta noite de frio acabaram morrendo pelo frio que estamos passando. Aquece esses espíritos, recolhe essas almas e dá com que todas as pessoas possam sentir a Tua presença nesse momento, iluminando e encaminhando essas almas a Teu regaço amigo e fraterno. abençoa, Senhor, a todos aqueles que sofrem, a todos que estão nessa situação de risco e que em Teu nome, em nome de todo o bem, possamos dar por iniciado o nosso culto do Evangelho no lar e em nossos corações. Que assim seja. O Evangelho segundo o Espiritismo Capítulo 5 Bem-aventurados os aflitos Esquecimento do passado Em vão, se objeta que o esquecimento constitui obstáculo a que se possa aproveitar da experiência de vidas anteriores. Havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, é que há nisso vantagem. Com efeito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente ou então exaltar-nos o orgulho e assim entravar o nosso livre-arbítrio. Em todas as circunstâncias, acarretaria inevitável perturbação nas relações sociais. Frequentemente, o Espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Se reconhecesse nelas as a quem odiara, quiçá o ódio se lhe despertaria outra vez no íntimo. De todo modo, ele se sentiria humilhado em presença daquelas a quem houvesse ofendido. Para nos melhorarmos, outorgou-nos Deus, precisamente, o de que necessitamos e nos basta, a voz da consciência e as tendências instintivas. Priva-nos do que nos seria prejudicial. Ao nascer, traz o homem consigo o que adquiriu, o que adquiriu, nasce qual se fez em cada existência. Tem um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi antes. Se se vê punido, é que praticou mal. Suas atuais tendências, mais, indicam o que lhes resta corrigir em si próprio. e é nisso que deve concentrar-se toda a sua atenção. Porquanto, daquilo que se haja corrigido completamente, nenhum traço mais conservará. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência, advertindo-o do que é bem e do que é mal e dando-lhe forças para resistir às tentações. O evangelho nos traz muito conforto mesmo, né? E quando a gente lê esse capítulo, a gente percebe o quão Deus é misericordioso com todos nós. Talvez fosse muito mais difícil o relacionamento se nós lembrássemos do nosso passado. Porque a gente percebe com o que a gente acabou de ler que a gente está no mesmo mesmo grupo de afinidade do passado, né? Então, pai, mãe, irmãos, filhos, marido, mulher, nós estamos sempre nessa convivência, nesse mesmo meio. E aí, em alguns momentos, talvez nós nos sentíssemos muito mal se lembrássemos do que tínhamos feito um para o outro. Então, graças a Deus por isso. Mas, é uma forma, eu sinto que é uma forma da gente corrigir alguns delitos que fizemos no passado, né? E a gente, hoje, a gente está numa busca muito constante de nos melhorar. E até com essa pandemia que a gente está vivendo, né? Quantos lares as pessoas começaram a se conhecer, a se olhar no olho, né? A estar descobrindo o outro, porque era até menos difícil. Por quê? Vamos dizer que era fácil, não, porque a gente sabe que o relacionamento, ele sempre foi um entrave na vida de cada um, né? Mas, conviver não é muito fácil, mas, aprender a conviver, né? E essa é a busca que a gente está vivendo hoje muito mais do que ontem. A gente está aprendendo a conviver com o nosso próximo, mais próximo. E essa oportunidade que a gente tem de não lembrar faz com que a gente possa olhar um outro de uma outra forma. Hoje, um filho com muito mais carinho, aquele amor de mãe, o filho com a gratidão que tem que ter ao pai, a mãe, tem que ter sim, né? A gente fala gratidão tem, a gente tem que ter graça, nós temos que ser gratos aos nossos pais pela oportunidade que eles nos deram de estarmos aqui. Então, independente de a gente concordar ou não com a forma deles procederem, a gratidão em primeiro lugar. mas uma outra coisa que faz que me fez observar aqui, quando ele fala assim, as boas resoluções que tomou são a voz da consciência advertindo do que é bem e do que é mal e dando-lhe forças para resistir às tentações. A voz da consciência não nos falta. Isso fica lá dentro. Então, de alguma forma, pode não estar assim muito claro, mas lá no nosso subconsciente a gente tem todo aquele aprendizado, tudo aquilo que a gente já teve no passado, que a gente tem no passado, está guardado. E nós estamos aqui a aprender no dia a dia a ouvir a nossa voz da consciência. O esquecimento das vidas passadas é a oportunidade que temos de repararmos nossas questões não resolvidas e progredirmos rumo à perfeição. E assim vamos prosseguir a leitura do Evangelho, os dois últimos parágrafos desse item e o penúltimo começa assim. Aliás, o esquecimento ocorre apenas durante a vida corpórea. Volvendo à vida espiritual, readquire o espírito à lembrança do passado. Nada mais há, portanto, do que uma interrupção temporária semelhante à de que se dá na vida terrestre durante o sono, a qual não obsta ou não cria obstáculos a que, no dia seguinte, nos recordemos do que tenhamos feito na véspera e nos dias precedentes, ou seja, nos dias anteriores. E algumas pessoas, inclusive encarnadas, têm lembranças de encarnações anteriores. Isso já foi pesquisado, o Dr. Banerjee e Ian Stevenson, que pesquisaram vários casos de crianças que lembravam de vidas anteriores e que foram atrás da comprovação dessas existências. Então, havendo necessidade e utilidade para isso, é possível que haja alguma lembrança das vidas anteriores, mas que nós não nos preocupemos com isso, como algumas pessoas que vão buscar na terapia de vidas passadas uma simples curiosidade de saber quem foi. Essas terapias, elas são importantes para curar traumas de pessoas que têm fobias muito graves, questões de relacionamento muito graves. então, essas terapias de regressão de memórias, elas podem ser utilizadas se bem conduzidas por um bom profissional, com ética, mas não para matar a curiosidade de quem a gente foi, porque como diz Kardec, pelas nossas tendências nós temos uma ideia de quem fomos no passado. Existe até um livro que fala, era um médico que começou a fazer regressão de memórias e ele não era espírita, mas ele se tornou espírita porque devido às regressões que foram feitas e ele viu que era verdade aquilo tudo que estava se passando e ele passou a acreditar nas vidas sucessivas. É o Muitas Vidas, Muitas Mestres. É isso, maravilhoso esse livro. E aí termina dizendo aqui, não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Pode-se dizer que jamais a perde, pois que, como a experiência o demonstra, mesmo encarnado, adormecido ou corpo, ocasião em que goza de certa liberdade, o espírito tem consciência de seus atos anteriores. Sabe por que sofre e que sofre com justiça. Nós sabemos que o espírito se desliga do corpo e conforme seu grau de maturidade e de elevação, ele pode ajudar na espiritualidade, pode aprender na espiritualidade ou simplesmente ficar vagando, buscando os prazeres daqui da Terra mesmo, dependendo da evolução de cada um. mas que durante o sono nós podemos também nos lembrar das encarnações anteriores, como ele fala aqui. E isso, às vezes, os próprios amigos espirituais, nosso anjo da guarda, fazem com que a gente se recolhe, até para nos ajudar a vencer aquela dificuldade na atual existência. Porque, como nos diz o livro dos espíritos, que a influência dos espíritos em nossas vidas espirituais, ela é muito maior do que a gente possa imaginar, esses companheiros, eles estão sempre tentando nos ajudar. E o momento do sono, em que há um desprendimento parcial do espírito em relação ao corpo físico, é aproveitado por esses amigos para que a gente possa receber deles as informações necessárias. E quando a gente acorda, muitas vezes, essas conversas, esses diálogos que nós tivemos nos nossos amigos especiais, esse reflexo através do sonho. Às vezes fragmentado, às vezes de uma forma mais intensa, mas é a forma com que a espiritualidade usa para sempre nos ajudar. E isso é que a gente também quer ressaltar, que os bons espíritos estão sempre prontos a nos ajudar. Basta que a gente se ligue a eles e se prepare, inclusive, durante o sono para que a gente possa ter um sono restaurador para o nosso corpo, e que seja proveitoso para o espírito. E com isso nós vamos a grande sabedoria divina que coloca muitas vezes em nossos braços uma criança, um espírito que volta ao nosso aconchego como primeiro filho do casal, porque ele é sempre bem recebido com muito amor e havendo assim a reconciliação com esse espírito devido às passadas que muitas vezes nós prejudicamos. Vamos ler aqui a última frasezinha do item que diz assim, A lembrança unicamente se apaga no curso da vida exterior, ou seja, aqui da vida de relação, mas na falta de uma recordação exata que lhe poderia ser penosa e prejudicá-lo nas suas relações sociais, forças novas aure ele nesses instantes de emancipação da alma se os sabe aproveitar. Daí a gente vê a necessidade na hora de dormir conversar com esse filho que lhe dá mais trabalho. Senta ao lado dele, reza, faz uma prece e conversa com esse espírito e isso será de grande proveito. Com certeza, né? E como neste mês nós estamos dando uma especial atenção ao culto cristão no lar, ao culto que se faz em casa, nós trazemos uma música muito especial pela beleza da melodia e da letra e pelo convite que ela nos faz a uma visualização de imagens. Ela nos transporta até o tempo de Jesus e até a intimidade da casa de Pedro na beira do lago ao luar e estando ali junto com os apóstolos naquele culto nas primeiras reuniões do evangelho no lar que Jesus fazia na casa de Pedro. Essa música se chama Encontro Marcado de um companheiro lá de São Paulo chamado César Tucci e ela está num dos CDs Cancioneiro Espírita. É fácil de encontrar essa música na internet, no YouTube e ela é uma música muito bonita que nós gostaríamos de convidá-los a ouvir. A casa de Pedro tão simples casinha comum se enchia de paz repleta de luz ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus de Jesus vou me imaginar sentado ali entre João, Pedro, Tiago André e Levi A beira do lago de Genezaré lançando na alma pra sempre sementes de fé e eu tão criança ainda naquele lugar quem sabe Jesus me levasse para passear Então nós vamos para finalizar nosso programa de hoje lemos um dos versos mais quadros que eu fiz em relação a oração em família A oração em família muito comum no passado é hábito em nossos dias muito pouco utilizado Era difícil uma mãe deixar o filho ao léu convidava-o toda noite a rezar ao papai do céu E o pai nosso ela ia frase a frase repetindo e o rebento escutava muito alegre e sorrindo Hoje o pai junta a TV prestando muita atenção A mãe aguarda a novela O filho com o smartphone na mão Toda a família está na sala Mas um do outro distante O diálogo não acontece já não é tão importante Os pais são distraídos com relação aos filhos seus Não falam mais de Jesus e muito menos de Deus Por isso existem querelas ricas em muitas tensões com a falta do evangelho no lar e nos corações E assim Senhor nós vamos encerrando o nosso programa Culto Cristão no Ar de hoje pedindo que leve a cada lar a cada ouvinte que nos acompanha essa paz essa serenidade esse aconchego que o evangelho nos traz seja onde estiver cada ouvinte que possa não só receber como transmitir ao seu redor essas vibrações para que possamos ter uma onda de paz uma onda de equilíbrio de fraternidade se espalhando pela nossa sociedade pelo nosso planeta a fim de que possamos nos curar de todas as mazelas do passado nos desvencilhar dessas cargas negativas que ainda trazemos e seguir mais leves e mais libertos rumo a um futuro mais feliz obrigado Senhor por tudo que temos obtido até aqui que possamos continuar juntos seguindo em frente dentro desse evangelho que nos orienta e nos dá o caminho a seguir que assim seja e graças a Deus este foi mais um programa culto cristão no ar que ofertamos ao seu coração pelas ondas amigas da rádio Rio de Janeiro volte a estar conosco na próxima segunda-feira neste mesmo horário